Sejam bem-vindos ao canal Diário dos Famosos. A Bruna Gomes e o Bernardo Souza fizeram compras de ovos de Páscoa e mostraram para os seguidores através das redes sociais. Antes de verem, agradeceremos muito se vocês deixarem um like no vídeo e um comentário. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem todas as notificações no sininho. Muito obrigada. Confiram a seguir. Tu vai comprar o que? Ovo de Páscoa? Um ovo. Tu vai comprar um ovo só? Vai ter que ser granão. É o golo mesmo? Do nada. Do nada, gente. Olha, tô vendo aqui, tá cheio, tá cheio de ovos com surpresa. Tô vendo se algum vem com um pouquinho de noção dentro que eu vou comprar pra uma galera. Se eu achar, eu indico. E aí, gostou do vídeo? Então deixa seu like, comenta e se inscreva no canal.